Fala aí caralho, tamo de volta nessa porra, mais atrasado que o VAR, anulando os dois gols do Inter, para narrar mais uma vitória do Interzão da Massa, e eu tô puto ainda com o que aconteceu quarta-feira, e enquanto o Inter não ganhar a porra desse brasileiro, eu ainda vou continuar chegando todo mundo nesse caralho, menos o Lindoso, porque o Lindoso é o único cara que salvou o meu domingo, pois graças a ele, eu não botei fogo na minha TV e nem nos meus móveis, e rolou a bola no gigante da beira Rio, e eu tava preocupado, porque eu prefiro pegar um Barcelona e Real Madrid, do que pegar um time do rebaixamento, pois todos sabemos como o Inter é, e no primeiro lance do Xango, o melhor volante do mundo, o único homem que pode trazer o X-Pro Brasil, Rodrigo do futebol Lindoso, cabeceou mas mandou a bola pra fora, só não fez o gol, porque o sol das 11 atrapalhou, invejosos dirão que não, e depois o Imbapé dos Pampas fez uma linda tabela, mas o goleiro dos caras chegou antes na bola, e ainda por cima tomou uma bicuda só pra ficar esperto, e então os malucos foram pra cima, e tentaram um chute de longe, mas o ministro da defesa estava lá, e defendeu de boa, aí levantou e mandou o geral se fuder, porque ele não acordou cedo no domingo pra tomar gol da chapé, e o maluco tentou dar um elástico no Bruno, e saiu mais feio que a barreira do Grêmio contra o Real Madrid, toda torta, e então o Nico cruzou a bola, e o Patrick com seus 197 quilos tentou cabecear, mas a cabeça pesou e mandou a bola pra longe, puta que pariu, o Odair tem que cortar o McDonald's e as pizzas do cabeça de chocolate, porque tá foda, até que o Imbapé dos Pampas, o tartaruga ninja mais vibrador e alegre desse Brasilzão da massa, fez o gol, abrindo o placar, e abrindo meus olhos, que estavam fechando com o sono que o jogo tava dando, mas peraí, algum arrombado da cabine do VAR chamou o juiz, e foram analisar o gol, e deram o impedido, VAR se fuder, anularam o gol do nosso moleque, puta que pariu, essa bosta de VAR só veio pra fuder, claramente vemos o Mundial do Grêmio, dando condições no lance, alô CBF vai todo mundo pra puta que pariu, e rola a bola no segundo tempo, e já era meio dia e eu não sei, se ficava puto com o Inter, com o Olsono, com o Odair, ou com o VAR, eu só sabia que meus olhos estavam sangrando, e agora fiquem com os gols perdidos do Inter, ao som de Rodrigo gostoso, é o melhor volante do Brasil. Rodrigo gostoso, ele vai te desamar, é o melhor volante do Brasil. Rodrigo gostoso Então o Inter cansou de perder gols e decidiu ir pra cima Até que o menino Ney que deu certo cruza Guilherme se parede cabeceia e a bola sobra pra ele O moleque dá ousadia e dibraria e pega o rebote e faz o gol do Inter Puta que pariu, menino Ney, nunca critiquei Tá jogando mais que o Messi e o Cristiano Ronaldo Alô FIFA bola de ouro pro menino Opa peraê, será mesmo, não é possível Oh, vale de novo, vai tomar no cu O juiz anulou mais um gol do Inter Puta que pariu, os caras viram uma falta do Cantê de Nilson Ah, larguei mão, vai se fuder Não falo mais nada Próximo lance editor Então alguém cruza Acontece um fervo na área e a bola sobra pra quem? Pra ele mesmo Rodrigo do futebol lindoso O melhor volante do Brasil Rodrigo lindoso Ele vai te desarmar Puta que pariu Quem é Cross perto desse mito? Quem é Caselixo perto dessa lenda? Quem é esses menos humanos perto desse Deus? Que habita o Rio Grande do Sul? Puta que pariu Sem palavras Não vou falar mais nada Vai que o VAR anula Mas é isso aí rapaziada Mais três pontos garantidos Quase o VAR fode a gente Mas a lenda nos salvou mais uma vez E se gostou do vídeo deixe um like Um comentário Tamo junto Fui pau no cu do Grêmio Right por mim Do the first one Looking inside the trunk Whenever the hood is gone 5-3-0